11 dias do mercado zero e o único acesso que nós fizemos foi o da Eleonor Quest e malemalha ali se der pra contar o acesso de Alahar que é muito tranquilo Então a gente precisa começar a fazer algo que todos vocês, eu e o mundo inteiro que não conhece tibia ou tá voltando a jogar tibia agora Até quem não faz ideia, até a Rebeca Andrade que tá lá no meio da olimpíada no piruleta sabe que é chato pra caramba Acesso, então vamos agora começar uma das coisas mais chatas e tediantes do tibia que são os acessos Hoje eu vou mostrar pra vocês algo muito, muito chato, mentira, olha só que legal isso aqui Seus olhos eram voltados só pra ela Um tipo de magia estranha, corria por suas entranhas E desde que ele a viu, sabia que nunca mais estaria com outra mulher Ela tinha outro pretendente, que estava louco por um dente E um cupido inesperado, iria o ajudar Uma história, hoje eu vou te contar Em uma ilha deserta, um pirata eu encontrei A paixão de muitas mulheres, um homem grandador Com sua bandana preta e um cheiro de rua Ei lá, uma carta de amor Feita pelos elfos, coisa fina e de valor Um encontro, ela aceitou o encantamento Ela o atirou O pirata estava livre E o casal estava junto Uma história emocionante Que vai me liberar Uma ant Spoiler, não foi assim que começou meu dia não Eu comecei no level 47, né Terminei o episódio passado no level 47 Comecei em 49, como assim? Não dá, né meu querido? Então vocês já sabem que isso aí foi o futuro Eu fui ali no Grizzly Adams pra variar Peguei mais uma task de Stone Golem E o meu décimo primeiro dia começou Como qualquer outro dia da minha vida inteira Por mais que eu adore caçar em Meriana aqui Meu, faz 379 horas que eu tô nesse lugar Parece que a minha vida inteira foi aqui, né cara Eu tô meio triste, desanimado, descontente Pegando ali a task de Stone Golem Eu percebi que, meu Deus do céu Vai demorar uma eternidade Pra eu conseguir terminar os Stone Golems aqui Já tinha terminado o Gargoyle Ainda tinha ali, obviamente, Turnback Tortoise Mas tem um lugar melhor Pra caçar Turnback Tortoise E aí a gente volta, né Ali ao acesso que eu acabei de fazer Ajudando o Raymond Stryker A se livrar de uma maldição E fazendo com que o Dijin E a sereia Ficassem juntos eternamente Para toda a eternidade mágica, né Então, lá no... Eu não faço nome Não lembra Laguna Island ali Ali onde tem os Blood Crabs E Turnback Tortoise Vai ser o meu futuro Então, o que eu pensei? Cara, preciso terminar Stone Golem E aí a gente vem Para o meu próximo acesso Farmine Vamos acessar Farmine E pra contar essa história Mais uma musiquinha Ah não, é brincadeira, brincadeira Eu não tenho dinheiro pra pagar A IA que faz a música Então, se vocês quiserem me ajudar Vira membro aqui do canal do YouTube Dá um like Faz um comentário Manda esse vídeo pra alguém aí Ou faz um donate, né Porque eu tenho créditos E zerou os créditos Não vou conseguir fazer essa música agora Só amanhã Só que amanhã já tem que sair o vídeo Viemos aqui ajudar Os nossos queridos amigos do Arfis A liberar acesso A esse continente novo ali Que tá rolando várias tretas E mano Se você nunca jogou esse jogo Por favor Leia o spoiler dessa quest Ou faça essa quest Lendo ela ali No Quest Tractor Analyzer Porque ela é muito legal Ela é uma das minhas quests favoritas E teve uma época Que eu fiz um bot Pra fazer o acesso ao Farmind Porque eu tinha uns bonequinhos Eu clicava no botãozinho ali E ele fazia inteiro E eu acho que Eu demorei, sei lá Muito tempo fazendo esse bot E por isso Eu me apaixonei Pela história Dessa quest Que ela é muito legal Você vai ajudar Os anões ali A descobrir um continente novo Aí tem que explorar O seu site no meio, né Eles vão mandar ajuda De várias pessoas De vários lugares do Tibia Você tem que ficar pedindo ajuda Pra eles Você tem que fazer Amizade com povos Que já moram por ali E os anões querem saber Se eles são inimigos ou não Tem uma invasão De orc Que tá rolando ali Pelo norte Você tem que liberar também Essa invasão Tem que conversar com os orcs Pra ver Se eles são do bem Do mal Os orcs vão ter Também ali Os problemas deles E você Vai ter que ajudar Os orcs Contra os minotauros Tem boss Tem, cara Mina de De mineração Dos anões aqui Vai ter um Stone Golem Ali dentro Vai ter um boss Do Tony Golem Que começou a matar Os mineiros Tá ligado Eles precisam Ó É aqui nessa parte Inclusive Que você precisa Destruir essa maldade Aqui Cara Quando você fazia Essa quest No level 40 Há 5 anos atrás 5 não né Há 10 anos atrás Esse boss aqui Entre aspas Um boss Que tem nessa mina Ele era muito difícil A gente tinha que esperar Até quase level 100 Pra conseguir matar O boss dos minotauros Que tinha outro sprite Não era nem o sprite Que é hoje Que vocês vão ver Daqui a pouco Então essa quest Também mudou Com o passar do tempo Com a força dos bonecos Que ficou muito mais fácil De fazer Aqui é a parte Onde a gente pede Ajuda pra várias pessoas Você tem que falar Uma frase específica Entra lá no site Do Tibia Week Caso você não saiba Mas se você olhar Pelo quest Pelo quest tractor Aqui É assim que fala Pela ferramenta de quest Você vai ver as palavras Que você vai falar Caso você Não consiga Com a palavra Você vai ter que Comprar um item Que vende no market Hoje do jogo normal Ou você pode Comprar lá no Blackbird Que é outra quest Gigantesca do Tibia Que é muito interessante Que eu também fiz Há muito tempo atrás Por causa de um Spellbook Que tinha acabado de lançar Eu falei Cara eu quero Quero esse spellbook Como que eu consigo Fiz a quest inteirinha Do Blackbird Só pra conseguir O spellbook no final E ela é muito interessante E você consegue comprar Vários itens de quest Nela Mais pra frente A gente vai trazer Essa quest aqui também Então se você Tá começando agora No jogo Mais pra frente Você vai ouvir falar De novo Do Blackbird Aqui com o Recado Zero Se você Tá voltando Você já sabe Mais ou menos Do que eu tô falando Dá pra comprar Esses itens todos Do Market Porque a partir do momento É uma das quest É uma das quest mais legais Do jogo Não importa quantas vezes Eu fizer isso Em live Eu sempre vou contar Todas as mesmas histórias De como eu fiquei feliz Fazendo essa quest Do bot Naquela época De como eu gosto De ler Uma vez eu fiz Essa quest inteirinha Traduzindo ela Lendo os diálogos Fazendo sem spoiler Tá Porque obviamente Já decorei essa quest Muitas vezes Então eu consigo Fazer ela sem spoiler Então eu consegui Ler E criei Meio que um cenário Na minha cabeça Falando com a galera Trocando ideia Mostrando Os diálogos Aí fiz a The Unreal Selection Quest Que é uma quest Uma side quest De Firemine Firemine pra mim É um dos melhores Continentes do jogo Eu apirei Quando eu voltei a jogar A galera falou Tem uns lizards novos E eu fui lá Caçar os lizards novos Se eu voltei a jogar Eu tava trabalhando Eu não tinha muito tempo Pra jogar Aí quando eu voltei Comecei a caçar lizard Aí tem dragão Aí tem os drakens Meu Incrível esse continente E fazer essa quest É algo que me deixa Muito feliz Tanto que eu estou Dedicando muito tempo Deste episódio Só pra falar sobre isso E pra mostrar essa quest Claro Eu não vou mostrar As quests completas Pra vocês aqui O acesso e tal Eu sempre indico Pra que vocês entrem No Tibia Week Mas mostrar esse sentimento Essa felicidade Essa coisa legal De descobrir o jogo É algo que eu não perdi Em mim ainda E que eu sempre falo Pra galera Meu Lê o jogo Se você nunca jogou O jogo Lê Joga Lê os livros Pega as quests Tem a quest do Tommy Of Knowledge Que você também consegue Fazer aqui Derivada de Farming Que você conhece mais Do jogo Você ajuda os exploradores A conhecer mais Sobre esse continente Então tipo Não é só um joguinho De upar Você ainda consegue Ler a história Viver a história Você consegue Estar dentro Desse mundo De fantasia E você fica imerso A isso É como se você Estivesse lendo um livro E você pudesse Fazer a missão do livro E não o personagem principal O que ele vai fazer O que vai acontecer com ele Você é esse cara Entendeu Então você consegue Ter várias vivências Dessas dentro do jogo E voltar Criar um char do zero Por mais chato que seja Você fazer um acesso Demorou uma hora Para eu fazer o acesso Desde que eu pedi Até o final Geralmente demora Uns 30 minutos Se você for fazer Mesmo 35 Se você fizer Ruxadão É bem rápido Aqui eu parei Estava trocando ideia Live e tal Mas mesmo que seja chato Se você parar Para ler o que está acontecendo Você vai gostar E você vai se divertir Então fica aqui A minha menção honrosa A esse acesso Que é um dos mais legais Do Tibia Inclusive Eu curto muito também Todos os acessos De Alahar Para mim é interessantíssimo A parte dos vampiros Mas aí a gente vai falar Disso aí Mais para frente E eu fiz Todo esse acesso Só Exclusivamente Para matar Ali como vocês podem ver 130 Stone Golems Na mina de Stone Golem Que a gente libera aqui Logo depois na missão 6 A gente libera a mina de Stone Golem Para caçar aqui Ainda não dá para comprar As magias ali Né Na Na No NPC deles Porque tem que fazer Mais acesso Mais para frente Então Magia não Desculpa Os Potions né Então eu vou fazer Vou demorar um pouquinho mais Nessa missão Porque Eu vou Ter que voltar Para Darasha Né Ou Edron ali Para refilar Então isso vai demorar um pouquinho mais Mas a gente liberou agora Nesse momento A mina dos Stone Golems Aqui Em Far E agora A gente vai Terminar Mais uma vez Mais uma task E mais um bestiário Né Faltava 200 Stone Golems E aí nessa mina aqui A gente consegue Fazer isso De uma forma bem rápida Bem fácil Inclusive Deu muito mais experiência E muito mais dinheiro Do que eu imaginei Que daria Tem dois andares Aqui em cima Vocês vão ver Pelas imagens Tem Gargolion Stone Golem E também Os Gozlers Que é um bom lugar Para você adiantar O bechário de Gozler E depois Terminar aqui No Fast Resp Não é o recomendado Na minha cabeça Terminar Pelo menos agora O bechário de Gozler Vai ser mais lá Para frente mesmo Me corrigindo aqui Não dá dinheiro não Essa hunt aqui Ela dá prejuízo Mas menos Mas deu mais Do que eu esperava Eu dava até Mobando E deu para terminar Muito fácil O bechário De Stone Golem E também A task deles E foi assim Que nós finalizamos O décimo primeiro dia E o segundo dia Deste vídeo O décimo segundo dia Foi onde Nós fizemos o acesso Que vocês acabaram De ouvir a musiquinha Maravilhosa Se vocês gostaram Da música Faz um comentário Aqui embaixo Deixe seu like Já Ajuda a gente A engajar Esse vídeo Muito obrigado Você está curtindo Essa série Que legal Então vamos lá Agora fazer dinheiro Porque a gente quer Colocar em Bilment Nesse boneco Inclusive esses dias Eu falei que eu não fico Falando muito agente Quando eu falo desse projeto Porque na verdade Sou eu que estou fazendo Não agente Mas eu estou usando Muito agente Nesse projeto E eu falei muitas vezes Eternamente Aqui também Então fala aí pra mim Quantas vezes eu falei Eternamente Ou quantas vezes Eu falo agente Sempre que eu falo agente Faz um comentário Embaixo Tá beleza Valeu Porque não é agente Que está jogando Sou eu Mas é agente Que está fazendo o projeto Porque vocês estão assistindo E só estão aqui Por causa de agente E nossa Vamos voltar Para o que interessa Agora Que é a hunt Que eu vou mostrar Para vocês Lá de Turnback Tortoise E Bootcrab Antes disso Praia Ah que delícia Calma calma editor Isso é do vídeo passado Pode ir para a próxima hunt Calma Laguna Island Pode ser um dos melhores Acessos aí Para você fazer No comecinho do jogo Porque Como vocês já viram Eu tenho caçado bastante Aqui em Peg Leg Turnback Tortoise E Turtles Gargolas Turngolem Tudo isso Tarantulas Ali Aqui nessa ilha Depois quando a gente Já fez o acesso Lá Ajudou o Ramon Stryker A passar da maldição Da 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 sereia Sereia Se encantar pelo Dijin A gente pode Vai ter acesso A uma ilha Que tem muitas criaturas De level baixo Então se você vier Para cá Tipo level 10 Assim Você fizer o acesso Bem rapidinho Você também consegue caçar Não com esses skills Não com esses equipamentos Mas você já consegue Ver para cá Tem um zumbi Na ilha Tem um monte de coisa Que eu não mostrei Nesse projeto Mas tem tartarugas Também Onde você pode caçar Tartaruga um pouquinho Mais chatinho Vocês já viram Em vários momentos Lá no começo Matando crocodilo Batendo as tartarugas Elas são bem fortes Também não recomendo Esse acesso inteiro É muito mais fácil Fazer hunt Já de tartaruga Lá em Lá em Yalahar Inclusive Essas tartarugas Daqui Tem uma história Muito legal Porque no passado As pessoas Boteavam muito por aqui E não existia Tartal Shell Ou na verdade Ele existia Mas ele não era tão caro Quanto ele é hoje Por causa da utilização dele Naquela época A utilização dele Era meramente ilustrativa Eu nem lembro Se tinha alguma utilização Ou se não Dropava mesmo O pessoal caçava por aqui Por causa do gold Exatamente Exatamente No passado Antes da era dos Embioments Antes de tudo As pessoas matavam As criaturas Pelo gold Então muita gente Boteava lá Nas tartarugas De Meriana De Laguna Island Aqui E eles colocaram Uma criatura Anti-bote Que era assim Eles colocaram Uma tartaruga Que ela não morria Então o cara Ficava atrapado ali Batendo naquela tartaruga Pra sempre E aí A Cipsoft Lá e bania ele Isso aí Antes do battle Muito tempo antes De toda essa proteção Que a gente tem hoje Contra a bot Que a gente sabe Que ela é um pouco falha Em alguns motivos Principalmente se você Estiver voltando a jogar agora Você for um novo jogador Você pode encontrar Alguns botzinhos Muito simples Que se você Reportar Eles vão ser deletados Por isso Em Winter Wolf Pode ter Gloom Wolf Em várias hunts Que eu decidi não fazer Por exemplo Amazon Camp No Amazon Camp Inclusive Nós encontramos Um botter aqui Quando nós fomos Pro Amazon Camp Então assim Vai encontrar alguns Downflies Lá em Downflies Ou Swamp Trolls Lá de Venore Sempre tem Um carinha ou outro Assim Meio automático Que você pode reportar Não é um bot Massivo Como já foi no passado Então pode ficar Despreocupado Pode ficar tranquilo Que você não vai encontrar Por exemplo Em todos os lugares Do mundo Mas aqui nessa cave Onde nós iremos caçar agora Pode ser que tenha Também um bot Eu já encontrei um aqui Mas é muito raro Área premium Assim é muito difícil Encontrar Mas é porque o pessoal Não vai gastar 50 reais Para ser deletado Entendeu Então assim Tem muito mais Risco dele perder o boneco Por isso que ele vai pegar Um level free account Que ele criou num dia Fez um dinheirinho ali Manda para outro boneco E aí esse dinheiro Que ele mandou para outro boneco Ele acaba Assim Se ele for deletado Ele cria outro No outro dia Se ele não for deletado Ele aproveita Ó Aqui inclusive Você também pode Agilizar o Bechard de Toad Que nós já começamos O Fast Rasp Então pode ver ali Que eu já tenho quase 200 Toads mortos Dá para terminar Por aqui também Não é uma criatura Muito boa De se caçar Não dá dinheiro Nem nada do gênero Então é melhor Deixar ela Lá mais para frente Ou caso você tenha Vindo para cá antes Level mais baixo Ter terminado ele Mas por enquanto Só vai matando O que tem no caminho mesmo Só que eu já estava No objetivo de correr Para fazer os embeements Eu quero fazer os embeements O mais rápido possível Porque no meio De tudo isso Que a gente tem passado De caçar Fazer task E tal Já é o 12º dia E eu ainda nem peguei Level 50 E claro Eu estou emulando A vida de um jogador Que não tem 100% De Tempo para jogar Pode ver ali Que eu estou com 15 minutos De estamina gasta Fiz acesso Eu não gastei Por exemplo 3 horas de estamina Todo dia Porque neste level baixo Gastar 3 horas De estamina Inteira Quer dizer que você jogou Muito mais do que 3 horas E o meu objetivo principal Era jogar no máximo 3 horas Nesse boneco Teve dia que eu nem consegui Jogar 3 horas Nem todos os dias Dava para jogar 3 horas E várias vezes Durante essas 3 horas Eu paro Vou no banheiro Bebo uma água Então eu faço todas as coisas Que um jogador normal faria Porque se eu fosse fazer O projeto Ruxando mesmo Vamos gastar as 3 horas Vamos o máximo possível Focar 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 Não é a realidade Do jogador De tibia de hoje Então seria um projeto Que olha Peguei level 100 Em 20 horas Cara Dá para fazer uns bagulhos assim? Dá Mas talvez Eu não conseguisse contar A história desse boneco E talvez Quem estivesse assistindo Esse conteúdo Você por exemplo Você ia falar Cara Eu não consigo fazer isso E aí você pode até Se sentir um pouco Desmotivado A jogar o jogo Vendo assim Cara Ele pegou level 50 Em 4 dias E eu não consigo fazer isso Não É mais ou menos isso aqui mesmo A realidade do brasileiro É essa Level 50 Até 15, 20 dias ali É normal Você estar level 50 Tem vários outros projetos Aqui no canal Principalmente de server novo Early game De server novo Que eu upo muito rápido Eu peguei em 10 dias Level 100 Que foi devagar Inclusive né Perto de outras pessoas Os caras pegando level 100 Em 2 dias E tal Dá para Isso em servidor novo Em servidor mais velho Dá para você pegar level 100 Em 1 dia mesmo Inclusive Se você quiser ver uma série Ruxadona Pegando level 100 O mais rápido possível Faz o comentário aqui embaixo A gente pode fazer Só que essa série vai durar Sei lá Dois episódios né Então Assim Se quiser ver isso Dá para mostrar também Certo Ó Level 50 Estamos quase chegando por aqui É Eu não vou acelerar muito essa hunt Porque ela vai ficar daqui Até o final do vídeo Então eu vou Contando um pouquinho aí Se você quiser saber mais Sobre essa E todas as hunts do projeto O link aqui No card Está na descrição No card Clica aqui em cima Em qualquer lugar da tela Porque eu tenho Um outro canal Onde eu vou soltar Todas as hunts Desse boneco Para vocês verem A rotação Caminho E tudo mais Então É um projeto Complementar A este canal Aqui né O meu canal 2 Onde eu vou postar Todas as hunts Mais detalhadas Não contando Exatamente Qual foi a minha decisão De ir para tal lugar Mas sim falando Ó Xp hora A rotação É mais ou menos aqui Tá Então se você quiser Seguir o meu caminho Por aqui Você vai conseguir Obviamente Fazendo as mesmas coisas Que eu Mas lá Você vai aprender Melhor Mas Todas as hunts Que eu estou fazendo aqui Eu já tenho Neste canal também Claro Com outros bonecos Com boneco mais skill Com outros bonecos Que eu comprei na loja Mais level E tudo mais Com embeamens Não estou correndo Atrás de cada objetivo Como eu estou fazendo Nesse momento E aqui chegamos No supra sumo Do early game Do jogo Onde você consegue Ficar aqui Até farmar Todos os embeamens Então esse objetivo Ele pode ficar A gente pode demorar Aqui 20 horas Aqui Mas vai fazer Todos os embeamens O que vai Levar a gente Muito mais rápido Para o futuro Do boneco Ficando mais tempo Nas hunts Conseguindo aproveitar Melhor As 3 horas De estamina Que nós temos E as 3 horas Por dia Que nós temos Olha minha mana Como está Ela fica muito baixa Meus embeamens Eles acabam Meus embeamens Não Meus supplies Eles acabam Muito rápido Então Como você é level Muito baixo Aqui não é uma hunt Muito perto Para o level Ela não é muito perto Você tem que andar Toda a ilha Depois sai lá no norte De Liberty Bay Desce para Liberty Bay Vai Anda a ilha de novo Anda Mas essa outra ilha Aí entra no buraco Anda mais 4 anos Cara É longe Então você vai um tempo Para ver que Não está acelerada Então você vê que Demora um tempo Para fazer isso Então Como você fica 20, 25 minutos Na hunt Você ainda demora Mais uns 5 minutos Para ir refilar E voltar Então assim Já é 20 minutos Na hunt 5 para ir 5 para voltar Já é meia hora Que você só gastou 20 minutos de estamina Aí Eu estou correndo ainda Geralmente você vai fazer Isso em 40 minutos Aí em 2 horas 2 horas e meia Que você tem para jogar Você vai fazer Basicamente 2 refills E vai ver Que demora demais Para você fazer dinheiro E demais Também para você Opa Aí vai parecer Que você não evolui nunca E você vai ficar desanimado Então o que acontece O embeement Ele é muito importante Então vamos Ruxar Os embeements Para conseguir fazer Inclusive Acabei de fazer isso Eu não estava 43 minutos caçando Eu vou dar uma volta Em toda a cave Até descobrir A melhor rotação Que eu já sabia Mas eu fui Dar uma mandada Por ali Mostrando a cave Inteira Para a galera Que estava na live Inclusive se você quiser Assistir minha live Clica no link Aqui embaixo Vai lá Tem todos os links Aqui embaixo Também Para vocês verem Grupo do whatsapp Discord Live Instagram TikTok Tudo que você quiser Clica aqui E vai para lá Inclusive se você quiser Me ajudar A continuar esse projeto Você pode virar membro Aqui Ou então Comprar algum produto Na Amazon No meu link de afiliado Eu tenho uma lojinha Aqui embaixo Onde eu indico coisas E também tem mais 2, 3 links da Amazon Que você pode comprar Promoções Os melhores produtos Os mais vendidos Tudo aqui embaixo Então assim O seu tempo de tela Assistindo O seu comentário É muito importante E se você quiser ajudar Mais Pode virar membro Ou então também Claro Comprar algum produto Que você precise Da lista de coisas Que eu te indico Beleza Bom Mostrando essa cave Aqui Chegamos Finalmente A um ponto Muito importante Deste projeto Que foi O nosso Primeiro Embealment E eu escolhi Colocar Embealment No meu Helmet Porque a arma Que eu já tinha Contado para vocês Que eu dropei Na cave O meu Warhammer Eu peguei O meu Warhammer Na Hunt No level 50 Peguei o level 50 Peguei a Warhammer Coloquei ela ali Se eu coloco Embealment Na Warhammer Ele vai Ficar diferente Porque são 3 Embealments Que se colocam Na Warhammer E aí eu preferi Colocar Mana Elite No meu Helmet Para eu não ter Essa discrepância De terminar O embealment De Mana Elite Primeiro Na Warhammer E sobrar O embealment De vida E de crítico Porque esse Embealment Seria perdido Se eu não colocar Os 3 embealments Ao mesmo tempo Na Warhammer Eu vou perder Esse embealment Porque eu vou trocar De arma E colocar o embealment Na próxima E não vale a pena Eu recolocar Embealment De mana Na Warhammer E aí ficar Com crítico E vida Lá Ainda Nela Para terminar Melhor colocar Os 3 ao mesmo tempo Terminar os 3 ao mesmo tempo Na arma E então É o Helmet E depois Eu vou reutilizar Esse Helmet Eu vou utilizar Até o level 200 Até eu ter dinheiro Para ter um terra helmet Então ele vai Seguir comigo Por bastante tempo Então o objetivo Foi esse E eu posso Pedir ajuda Para qualquer pessoa Desde que eu tenha Farmado Os equipamentos Então eu farmei Ali os itens Preferi comprar Todos os itens Dos embealments Ali pelo market Então eu comprei Tudo pelo market Entreguei para um Brother da Live E ele fez o embealment Do meu helmet E aí finalizamos O primeiro embealment E vou voltar Para a cave Para caçar Com o embealment Finalmente Para demorar Mais tempo ainda E já deu para ver Uma evolução enorme Na hunt Com um embealment Apenas E é powerful Eu não vou colocar Intricate Eu não quero Colocar embealment Eu não recomendo Ninguém colocar Embealment Intricate Intricate Eu tirei dois Ali Não coloquem Na minha opinião Não vale a pena É uma economia Que não vale a pena Não vai te ajudar Em nada O Intricate Só vai fazer você Gastar dinheiro E achar que o embealment Não presta para nada Então não coloquem Intricate Tem gente que vai fazer Você acreditar Que o intricate É bom Cara Você vai gastar 20k a mais Ele por hora Para um tier 3 Isso daí É irrisório Perto do lucro E do benefício Que esse embealment Te dá E para finalizar É o nosso 12º dia Caçando agora Com o embealment No helmet Mostrando aí A força E a maravilhosidade Desse Desse imbuimento Desse encantamento Nas armas Algo que revolucionou O Tibia Muita gente Ainda não sabe O que é embealment Não viu Não fez Não pegou O update Está voltando agora Embealment É um encantamento Que você pega uns itens Encanta uma arma E aí por exemplo Aqui eu estou com Roubo de mana Então a minha mana Dura muito mais tempo Durante a hunt Então sempre quando Eu dou um ataque básico Ou uma magia Volta um pouco de mana Para mim E é por isso que Eu fico mais tempo Na hunt Porque o meu supply Demora mais Para acabar Então isso potencializa Tem o roubo de vida E também tem o crítico Que são os 3 embealments Basicamente principais Que todo mundo usa Obviamente tem outras coisas De proteção E também o embealment De skill Mas esses a gente Não vai utilizar por enquanto E por enquanto Estou com um só Geralmente o pessoal Usa 2 de mana 2 de life E 1 de crítico Sendo 5 Então a gente tem que fazer Esse dinheiro Que dá mais ou menos 2kk e meio E aí essa hunt aqui Vai ajudar a gente A ganhar essa grana Lembrando que a gente já fez O primeiro Que foi o de manalite E agora Vou atrás dos próximos E aí foi assim Que nós terminamos Esta data querida Mais um episódio Queria agradecer muito O presente de vocês A quem quer assistir até o final Faz um comentário assim Eu vou assistir até o final E diz aí O que seu pai mais gosta Que hoje dia 11 de agosto É dia dos pais Faz uma mensagem Honrosa aí pro teu pai Caso você tenha Caso ele esteja vivo Também Se não tiver Pode mandar um abraço Pra ele Não importa o que aconteça Mande boas energias E vibrações aí Para os seus pais E por favor aí Vamos só mandar Mensagem positiva Se alguém tem algum problema Com o pai Que o abandonou Essas coisas assim O Brasil é muito comum Isso né Mas tudo bem Deixa pra lá Vamos focar somente Nos pais bons aí Beleza Manda mensagem positiva Pra um pai bom E se quiser mandar Um xingamento aí Pra um pai ruim Também manda Vai Manda isso aí Pode mandar Mas desde que não seja banido Aí no chat Manda palavras Pai pra mãe Pronto Já era Acabou Então é isso daí Terminamos aí Mais um dia Level 51 Muito bom Muita felicidade Amor Paz Praia E áreas desertas Ratos Bugs baratas E é isso Finalizamos ali O bichado Turnback Tortoise Também A Blue Crab Tá quase acabando Então tem ali Pode terminar Tortoise Blue Crab No próximo episódio Também Também Não sei qual que vai ser O meu rumo Aqui pra frente Se eu vou continuar Farmando dinheiro Nessa hunt Ou se eu vou Finalizar aí Pra outra Pra farmar mais dinheiro Outro Em Biment Ou outra coisa Porque aqui A XP e a grana Tava muito boa E poucas hunts De level baixo Dão essa grana E eu posso agilizar Muito O meu objetivo Que é colocar Em Biment Nas outras armas Tá Então fica por aí Deixa seu like Faz um comentário Esse episódio Foi um pouco mais longo Desculpa Mas espero que vocês tenham Assistido todo E tamo junto Obrigado pela moral Obrigado pelo carinho É nóis Quarta-feira tem episódio Extra Desta série aqui Que tá ficando Maravilhosa Beleza Então já clica no sininho Faz um comentário Engaja pro YouTube Entregar esse vídeo Pra você aí Beleza Não deixa Faz um comentário O que você acha Quanto tempo você demorou Pra pegar level 50 Foi 12 dias Foi mais Lembrando que teve Dois finais de semana Então foram 16 dias Até o level 50 Quanto tempo vai demorar Pra eu pegar level 100 Aí fica uma encobre Tamo junto Valeu Tchau Tchau Falou Fui